Eu não acho que o Vitória veio aqui e impõe ritmo não mesmo, acho que fomos nós, quem não impõe o nosso ritmo e por isso eles conseguiram o resultado. O Silas falou aqui que faltou sangue nos olhos, essa expressão que nosou, faltou um pouco mais de agressividade da parte de vocês. Ele falou como um todo, o que vocês pretendem fazer para que mude essa postura, essa cara do Náutico para o próximo jogo contra o Flamengo? Voltar a ter isso, voltar a identidade do Náutico, tem que ter sangue no olho para jogar aqui no Náutico, o Náutico não é um time que briga pelo título do brasileiro, todo mundo tem consciência disso. E tem que saber que para ganhar jogos no brasileiro da primeira divisão, tem que ter isso aí que o professor pediu, sangue nos olhos, e chegar dentro do campo e impor o ritmo de julho. E hoje infelizmente não conseguimos fazer isso e saímos com o resultado negativo. Olha, Amir, você estava conversando lá dentro no vestiário com os teus colegas, acho que muito pouca conversa no momento desse é complicado, mas enfim, vocês acham que o que aconteceu, a explicação que dá para tirar é que era o dia onde tudo dava errado para vocês e tudo dava certo para o Vitória? Porque no primeiro tempo eles chutaram duas bolas com perigo e fizeram dois gols. Eu acho que sim, eu acho que foi a pior partida do ano, não me lembro da nossa equipe ter feito uma partida tão abaixo como fez hoje, mas quando perde tudo não está errado e quando ganha tudo não está certo. Então, a gente tira de lição para ver que tem que melhorar muito, porque a competição é muito difícil, talvez seja o campeonato mais difícil de todos os brasileiros que estão escolhidos, muitas equipes qualificadas, e nós temos que usar aquilo que nós temos de melhor para ganhar os jogos. Infelizmente hoje não foi no dia desse. Com relação à qualidade, a diretoria fala que vai mudar muito. Eximiu Silas e Cúmula, foi claro quanto a isso, mas disse que vai mudar. Os jogadores, dentro do ambiente de vocês, vocês comentam sobre possíveis saídas, reformulação, planejamento, o que é que se passa dentro dos vestiários? É claro que essas conversas existem entre atletas, isso é natural. Quando não se tem uma conquista do estadual, é natural que saem alguns atletas e cheguem alguns. Eu creio que todo mundo está trabalhando em prol de uma melhora ao clube, e não só os atletas, mas a diretoria, e se eles virarem alguém e pôr alguém no grupo, é em prol de uma melhora. Então, não tem que contestar nada, tem que aguardar e continuar trabalhando. Como é que vocês vão conversar com a sociedade que vai ser um náutico diferente? Dá para conversar com palavras que vai ser um náutico diferente no próximo domingo, com um jogo especial, como se trata das experiências da frente? Não, com palavras não. Com trabalho sim. Sem sombra de dúvidas, ninguém consegue nada no futebol falando, só se consegue as coisas no futebol trabalhando muito, e trabalhando duro, e é assim que nós vamos ter que mudar as estradas. Olha, foram duas jogadas onde apareceu uma falha clara da defesa, nas duas jogadas do Biancucci. Você acha que faltou atenção a esse jogador? Está faltando algum encaixe defensivo? Qual é a tua visão sobre isso? Não, não faltou encaixe nenhum, foi uma falta de atenção apenas. E essa jogada foi cantada no treino. Nós vimos no vídeo do jogo do Vitória, sabíamos que eles faziam muito isso, chutar, dava um chutão para o Dinei ganhar, e os dois que jogam no canto, no canto, no canto, correr para pegar essa segunda bola, é uma jogada cantada, e no momento de falta de atenção nós chamamos o primeiro gol. Mas nós vamos dar continuidade no trabalho, continuar trabalhando para melhorar, conseguir um resultado positivo. Ok. Ok.